É Marcos, eu fui perto de surpresa, eu estava dormindo outra tarde quando o vereador me ligou dizendo Levanta-se que está acontecendo um fato na cidade de Passos Salles acaba de renunciar, ele me disse E aí eu me levantei, fui lá para a câmara para acompanhar os trabalhos lá, para saber como é que vai ser Então Marcos, agora mesmo nesse momento nós estamos gravando aqui às 10 horas nesse momento está acontecendo uma reunião na câmara de vereador com todos os vereadores Foi convidado pela presidente, a presidente Tire a presidente da câmara, ela convocou todos os vereadores para discutir como é que vai ser o processo da escolha Você sabe que já foi lido ontem o edital e a eleição vai acontecer às 10 horas da tarde da sexta-feita Sexta depois de amanhã Depois de amanhã Já tem candidato certo, Adilton? Já tem um candidato que disse que ia protocolar hoje pela manhã que é o capitão Hugo Inclusive eu já gravei com ele ontem, ontem à noite Ele já dizendo que hoje já ia fazer o registro da sua chave O Adilton, como é que está a situação do Adilton? Ela pode ser candidato ou não pode, Adilton? Bem, eu conversei com vários advogados porque um advogado me disse que haveria esse impreciso aí porque quem é que ia assinar o ato dela? Mas só que é o seguinte Como ela está pedindo para sair, está pedindo exoneração é diferente dele exonerar ou admitir, tá certo? Se ele não é igual já, o popular está para fora É, não está para fora, não pode Eles não têm essa competência O secretário de Finanças e é o secretário e é também o procurador do município Mas se ela não quer mais o cargo o município tem que aceitar, né? Ela pode, ela vai em protocolo lá não vai ter problema nenhum segundo os advogados, né? Mas tem um advogado que disse que não que ia ter problema Inclusive eu vou até tentar conversar com esse advogado para gravar com ele para que ele apresente a sua tese, está certo? Bom, Adilton, me respondem algumas pessoas me perguntaram por que TID na condição de presidente da Câmara hoje ela não pode assumir o cargo de prefeito Não, porque é o seguinte Como o Salles como o Salles, ele renunciou a partir do momento que o Salles renunciou é como Bonifácio Bonifácio renunciou ele não era vice-prefeito perdeu o cargo de vice também Sim Então, como o Salles renunciou ele perde o cargo de presidente da Câmara E TID que era vice dele também perde esse cargo de vice, é isso? Não, ela não quem perde é o Salles porque o Salles é quem estava assumindo o cargo de prefeito e aí, como ele renunciou quando ele renuncia ele perde também o cargo de presidente da Câmara Sim, mas Ele vai votar só como vereador Tudo bem, mas por que TID hoje ela é presidente e ela não pode assumir o cargo de prefeito? Porque tem que ser eleito já que Salles Quem foi eleito foi Salles Tem que ser eleito para preencher a vaga de presidente da Câmara agora O problema é esse Só pode assumir o cargo de prefeito interino agora se for presidente da Câmara Está certo? Como o Salles renunciou Ele renunciou o cargo e perdeu o cargo de presidente da Câmara Agora, a TID, ela fica como vice ou não? Ela pode ficar como primeira vice Ela pode continuar assumindo a Câmara de Vereadores Agora, ela pode ser candidata também, viu Marco? E ela é candidata ou não? Ela ainda não estendou essa possibilidade? Não, ainda não Eu perguntei ontem A gente gravou entrevista com ela outra noite, né? Mas ela disse que ainda ia reunir os vereadores Hoje, né? Essa reunião está acontecendo agora Daqui a pouco Eu vou dar uma passadinha por lá para saber como foi essa reunião, né? Vou dar uma passadinha lá para saber o resultado Mas Ela pode ser candidata sim também Vamos saber Quando for registrada a chapa que tem um prazo de 48 horas que termina amanhã Deixa eu ver se eu entendi Vamos Vai ter a eleição Então, escolhe-se o novo presidente que por consequência Será prefeito Será prefeito Ela vai assumir a prefeitura Enquanto Dinaldinho volta ou não E como é que fica a Câmara? Tide continua como presidente? É isso? Se ela não for candidata Se ela não for candidata Ela pode continuar como presidente Por exemplo Se ela for candidata Ela tem que renunciar também A função de presidente agora É para poder ser A ocupar esse outro cargo E ter a eleição também Para a primeira Primeira É uma situação, né? É um negócio complicado Então Mas eu acredito que Eu não sei Se ela vai decidir ser candidata Eu acho que ela só Se ela decidir É porque ela vai ter Alguma chance De ganhar essa eleição Senão ela vai permanecer Do jeito que está O Adilto Eu estava conversando Aqui com o Antônio Silva Eu acho que de ontem Para hoje Deve ter sido uma movimentação Na casa dos vereadores Nas suas mentes Eu acho que tem vereador Que não dormiu, né? Ontem à noite Vendo aí essas atividades Pois é A função de candidato Estão dizendo também Que o doutor Ivan Pode registrar a sua candidatura Ivan Lacerda Tem o Zé de Jante Que é secretário De desenvolvimento social Que pode também Deixar a secretaria hoje Para registrar a sua candidatura Que o prazo é até 48 horas Até amanhã O Adilto A Edilto A Edilto A Edilto Ela é mais ligada Do que o grupo Nabor Vanderlei? Seria isso? Não, eu não acho Que ela seja ligada A nenhum grupo mais hoje Ela foi Na eleição passada Ela votou em Nabô Ela foi da poligação Do Nabô Depois ela passou A apoiar A administração De Dinaldinho, né? Depois você lembra Que ela No início Fazia até aquelas críticas Ao governo de Dinaldinho, né? Mas depois passou A fazer parte Da base De Dinaldinho É verdade Tem esse detalhe Então eu acho que Ela não tem nenhuma ligação Com nenhum grupo hoje A vereadora Nadir Gerlani Ela não se mostrou Com a intenção Não mostrou Não, não Nadir não se pôde Nadir sim Está mais aí Na ala política Do Nabô Vanderlei, né? Ela está mais ligada A Nabô E Vandes Lacerda Hoje também está mais Puxado ao grupo De Nabor Estou entendendo Então ele já Seria mais ou menos Uma candidatura Meio que independente Sem puxar muito Para Nabô Sem puxar muito Para Dinaldinho Exatamente Ela fez um caso Ela estava muito ligada A Sala e Júnior Não Ao grupo O Adilto Como é que fica Sala e Júnior Nessa situação? Ele não pode ser candidato, né? É, ele vai Ele vai votar Como vereador Fica vereador E deverá ir Para a reeleição dele De vereador E ele não volta Para o cargo De presidente da Câmara Não, não Porque a partir do momento Que ele renuncia Ele perde o cargo Perde o cargo O mesmo caso De Bonifácio Que renunciou Perdeu o cargo De vice também Estou entendendo O Adilto Outra coisa Nós temos dois Dezessete vereadores Dezessete vereadores É preciso Mauriê Simples, é isso? É Mauriê Simples É Mauriê Simples Parece que para Para se eleger Parece que é Mauriê Simples Aí eu acredito Que vai ter Talvez Entre um consenso Para apresentar Talvez dois candidatos Ou seja Quem tiver no voto Já garanta Quem tiver mais voto É o eleito Agora vale salientar Que isso não é garantia O voto é aberto Já foi secreto O Adilto Vale salientar Que isso não é garantia De terminar o mandato não Se a justiça entender Que Dinaldinho volta Exatamente Esse que foi eleito Ele perde o cargo De prefeito interino Exatamente Ele volta Exatamente Ele volta com o cargo De presidente da Câmara E Dinaldinho Assuma a prefeitura Rapaz É uma situação O Adilto Eu estava contando ali Depois de Francisco Abota Esse vai ser o sexto prefeito Pois é Já é a Iaja prefeita Francisca Abota Ela foi eleita No finalzinho do mandato Foi tirada pela justiça Entra a Elenildo Moraes Depois Dinaldinho assume Dinaldinho afastado Bonifácio Rocha assume É o quarto Depois Bonifácio anuncia Sali Júnior assume É o quinto Sali Júnior anuncia Agora temos o sexto prefeito Pois é Para você ver como é que está a situação E aí a gente tem essa certa Então surgiu essa polêmica Ontem lá na Câmara Um advogado me disse Olha Edjane Não vai poder Sair do cargo Porque não tem quem assinua o ato dela Mas aí eu conversei com o Dr. Gustavo Nunes De Aquino Eu gravei com ele agora há pouco E aí eu vou gravar com o Alexandre Nunes E vou gravar com o Cossino também Para saber da opinião dele O que é que o Cossino acha? Que ela não pode? Bem, não sei É isso que eu vou saber Ah sim, vai saber Vou saber do Cossino Interessante que a gente brincava no Espinharas Notícias Eu não sei se foi aqui no Radal Foi no Espinharas Notícias Eu dizia Olha, Edjane Ela tem característica de chegar ao executivo Se ela foi eleita Eu não me imaginava tão rápido assim Mesmo nessas circunstâncias Mas ela mostra agora Colocando seu nome à disposição E sendo candidata Ela mostra que tem intenção De ser prefeita de Patos De ser comandante do executivo local O que é que você acha? Edjane tem chance de ser eleger? Ela tem chance Ela tem chance Agora eu não sei Porque é uma coisa Que a indenente está um tom reunido lá E eu não sei qual será a decisão deles Agora é reunida Agora pouco Eles estão lá reunidos Agora, Edjane Vamos que Edjane seja candidata Vamos que ela seja eleita Eu acredito Que talvez ela tivesse Fizesse poucas mudanças Já que ela está dentro da gestão hoje Não é isso? Exatamente E tem um detalhe interessante, Marco Se ela for eleitificar na prefeitura Ela vai ter que fazer uma opção Quando for em abril Ela vai ter que ou renunciar Porque vai ter que renunciar Por conta da eleição Porque seis meses antes da eleição Quem quiser ser candidata a vereador Tem que renunciar Ou ao carro Está certo? Como dizia meu avô Ainda mais essa Tem que renunciar Se ela permanecer Porque ela vai ficar E não vai ser candidata a eleição Quer dizer, ela tem que escolher Se ela quiser arriscar Se ela for eleita E quiser arriscar A terminar o mandato De prefeita de Patos Aí ela tem que abdicar Da condição de uma reeleição Para a vereadora Exatamente Porque o prazo é seis meses antes Interessante Para vereador O prazo é seis meses antes Mas para prefeito Isso é quatro meses Você pode ser afastado Quatro meses antes Mas prefeito Há necessidade de se afastar? Hein? Não há necessidade Se for a reeleição Por exemplo, do caso aí No caso aí De prefeito De vereador Para ser candidato a prefeito Para ser candidato a prefeito Por quê? Porque só não se afasta Quem tem direito da reeleição Que situação Só quem tem direito da reeleição É quem não precisa se afastar Adilto, me dê um momento Aqui para resistir A audiência do público ouvinte Aqui na internet Francisco Andrade Alô Francisco Está aqui no Facebook É hora de resistir A audiência de vocês aí No Facebook E também no nosso Instagram Antônio Matos Marcos Palestra, né? Obrigado Antônio Francisco Andrade Dizendo bom dia Estou vindo daqui de Mossoró Rio Grande do Norte Que caos, né? Chegou a situação Da prefeitura de Patos Infelizmente A população não merece É o que diz o Francisco Ademar Luiz Bagunça total José Araújo Alô Zé Um abraço para você Meu vizinho lá em Santa Terezinha Eva Bilman Assistindo também aqui no Facebook Lutz Pires Super fã da Rádio Espinharas de Patos Com direito ao seminho Super fã Obrigado Dona Lourdes Petrúcio Teófilo Bom dia Marcos Bom Jesus do Piauí Acompanha você Alô Bom Jesus do Piauí Obrigado pela audiência Eva Vilman Está dizendo bom dia Girlene Alexandre Bom dia Para vocês dessa rádio maravilhosa Toda minha família em Patos Valeu Girlene Romulo Alves Mande um alô Para Marco de Imaculada Alô Marco de Imaculada Um abraço para vocês Região aí da Serra de Teixeira Antônio da Granja JC Meu cunhado Um abraço para ele Para o Caquinho Dona Maria do Carmo Minha sogra Seu José Ivan Que é vizinho lá Dona Maria Que mora lá por perto Também Minha comadre Terezinha O esposo dela Compadre Rinaldo Também Ronaldo Santinha Manda um abraço Para a comadre Rosilda Esposo dela Compadre Antônio Os meninos Toda a turma do Bivão Um abraço Suênia Nunes Bom dia Linda e Fagner Da Lanchonete Fábrica do Lanche Alô Lanchonete Fábrica do Lanche Olha Você está Depois de um dia de trabalho Quer jantar Quer tomar aquela sopa De qualidade Tem comida oriental E a sopa de primeira Você passa Na fábrica do lanche Fábrica do lanche Que fica agora Onde funcionou A casa do Pará Ali bem próximo A pódium Cursos Próximo também Ao Coriolando Na rua São José Na principal Não tem erro Onde funcionou A casa do Pará Salgados em geral Panqueca gourmet Sopa Comida oriental Lanches diversos Tem na fábrica Do lanche Um abraço Para a linda Fagner Vanessa Luquinha A pequena Sara Todos que estão lá Minha querida esposa Dona Rosanilda Está lá no escritório Do Parço Online Trabalhando junto A Matheus Um abraço Para eles Lucidente Figueiredo Minha prima Obrigado prima Raife Elaine Oliveira Bom dia Marcos Holanda Silva Bom dia Naldinho Lima Bom dia José Derematé Pindola Bom dia Meu amigo guerreiro Aqui é Pindola Pato Mande o alô Para seu Ramos Do lanche Geraldo Da oficina Rapidez Ok meu caro Zé Pindola Está dado o recado José Derematé A ele Zé Pindola Em sintonia Conosco Geraldo Trajando Bom dia Marcos A situação política de papo Está ruim Alô Geraldo Trajando Meu primo Um abraço Para ele É motorista Lá em Santa Terezinha Obrigado Meu caro Geraldo Trajando Agradecer a você Um favor Geraldo Sempre conduz O ônibus Com muita maestria O ônibus Da prefeitura Os estudantes Minha moça Maria Fernanda Anda Diz que é um grande profissional Anda lá Um abraço Geraldo Antônio Menezes Bom dia Marcos Oliveira Na escuta Aqui em Souza Sertão Paraibano Já na batalha Mande um alô Para minhas filhas E minha esposa Em senador Eloide Souza Rio Grande do Norte Valeu Antônio Olha bom trabalho Para você Alô galera Aí do Instagram Bom dia Marcos Meu pai Raimundo Cândido Lá em Passagem Escuta seu programa Alô seu Raimundo Abraço para o senhor Tem aqui Lamentavelmente Situação da prefeitura De nossa cidade Providências Tem que ser tomadas Com urgência Quem é que diz aqui? E a Mara Deve ser isso Renato Está assistindo O programa Tem mais gente Aqui Vê quem deixa Recado no nosso Instagram Do nosso patro online Está transmitindo ao vivo Também Esse programa Radar de hoje Programa que está Sendo gravado Mas ao vivo Pela rede social Elisângela Está dizendo A prefeitura de Patos Virou uma verdadeira bagunça Isso é uma vergonha É o que está dizendo aqui A Elisângela No nosso Instagram Do nosso portal Patosonline.com Mídia Rede social Bom dia Meus amigos Mas que vergonha Mais um prefeito Da minha Tão amada Querida cidade de Patos Que sai Que é que manda Aqui a Aninha Obrigado Aninha A você Pela audiência A mensagem aqui No nosso Instagram Do patosonline.com É só terá o São João de Patos E acabar ainda mais Com a economia Juliana Araújo Bom dia Juliana A mensagem dela aqui Do Instagram Do nosso portal Patosonline.com Instagram do Patos Online Transmitindo também Transmitindo também O nosso programa Motos Valeu amigo Valeu amigo Obrigado pela audiência Obrigado pelo carinho Meu caro Adilton Dias Ontem nós tivemos Uma sessão Um pouco quente Agora eu estava vendo A live Assistindo E eu fiquei chocado Quando o Goya Disse Olha A mesma quadrilha Que tirou Bonifácio Rocha Derrubou também Saini Júnior Né rapaz Você viu isso? Ouviu isso? Foi uma expressão Muito forte Né rapaz O Goya E pelo que eu vi O Goya Vai continuar Fazendo oposição Batendo Seja quem for Seja quem for Eu acho que ele vai continuar Nessa linha que ele está agora Né De fazer oposição E algumas pessoas Ficam dizer Não Mas o Goya Era calado Agora está falando Mas ele disse É porque eu estava Iniciando Estava aprendendo Aí de agora Eu estou Né Já aprendi a lição É E o discurso dele ontem Era mais ou menos assim Eu não disse Né Eu não disse Né A situação Pois é Então o Goya Agora está fazendo Essa fiscalização Né A vereadora Lucinha Não se mostrou Com intenção De ser candidata Não Ela não Até agora Não sei Não sei Que ela resolva Até agora Ontem Só se falava Nos nomes De Ivan Ivan Eu perguntei Até entrevistei Ontem E ele disse Se os colegas Quiserem Ele vai Ele topa E tem o nome De Ivan E é de Jean De Tire Era o nome Que estava mais citado Para a presidência Da Câmara E isso se afirmou Do prefeito Terino Quem foi eleito Eu estava ouvindo Ontem também Atende Um pulso firme O pessoal estava Querendo gritar Lá no auditório E ela pedindo Para as pessoas Ela está Surpreendendo Inclusive Ela está Fazendo cumprir O regimento Interno Da Câmara Adilto Com sua experiência Até que ponto Nessa situação toda Essa instabilidade Esse impacto Pode influenciar Nas candidaturas Ao cargo de prefeito O ano que vem Eu disse no programa Espinha das Notícias Olha Se continuar essa instabilidade É provado Adilto Que nós tenhamos Um recorde De candidatos A prefeito De Pato Nas próximas eleições Até que ponto Isso pode influenciar Adilto Bem Marco Eu não sei Porque é o seguinte A eleição para prefeito É uma coisa muito É muito forte Uma coisa é você ser candidato Agora Nessa condição De ser vereador E ser candidato Outra coisa É você ser candidato Na eleição de 2020 Exatamente Eu acho Que na eleição de 2020 Nós teremos poucos candidatos Você acredita em poucos candidatos Eu acredito em poucos candidatos Muitos irão para vereador Por exemplo Hoje já se apresenta Lenildo Jacob Já apresenta Nabô deve ter seu candidato O grupo de Dinado Deve ter seu candidato Que aí já seria Quatro candidatos A direita diz Que vai ter um candidato Agora né Saiu o Josmar Saiu da direita Mas Eu já estou sabendo Nos bastidores Que a direita diz Que não abre mão De ter um candidato A prefeito de Pato Pois é Se tiver tudo bem Mas vamos ter vários candidatos Agora A tendência Mas é que por exemplo A coligação para prefeito Continua O bom que a gente sabe né Continua O que acabou Foi a coligação Na proporcional Sim Mas esqueceu do doutor Eric Que é um candidato natural Doutor Eric Que é um dos candidatos Mais fortes Nós temos o doutor Eric Que é candidato Nós temos A candidatura do doutor Antônio Fausto Que disse também É candidato Quer dizer Olha e olha aí Se a gente não tiver aí Adilton Uns cinco candidatos A prefeitura Provavelmente Provavelmente Poderíamos ter Esse número de candidatos Você vê como é as coisas A situação que está A prefeitura E muita gente Querendo ser prefeitura Exatamente Rapaz Uns querendo sair Outros querendo entrar Vai entender Essa equação política Então vamos esperar Vamos esperar para ver Quem é realmente Para valer candidato Porque eu perguntei A Josvan Ele disse Eu só vou decidir Lá para setembro E diante Josvan Ele seria candidato Para a extrema esquerda Aqui O partido Unidade Popular UPE Unidade Popular Unidade Popular Unidade Popular Pois é É um partido novo Que está sendo criado Aí Não sei se vai dar tempo Já conseguiu Resistir Acho que já está Tudo legalizado Com o partido Mas faltava ainda As assinaturas Em todo o Brasil Eu não sei Se já conseguiram O número de assinaturas Para poder funcionar Nessas eleições Mas aí Estão lutando Para ele Que coisa Rapaz Que coisa A nossa política De patos É uma situação Difícil De instabilidade Agravando Ainda mais A instabilidade política E a nossa preocupação É até que ponto Isso mexe Do comércio Até que ponto Isso mexe Na economia Da nossa cidade O patoense Não tem culpa As pessoas Que trabalham aqui Também não tem culpa Dessa questão política Mas infelizmente Pode ter sim Um impacto Negativo Espero que não Espero que quem Foi eleito Agora sexta-feira Já possa dar andamento De continuidade A gestão Se precisar Fazer algumas mudanças Que faça Mas que haja rápido A cidade não pode parar A cidade não pode sofrer O povo patoense O povo patoense Não pode Arcar com as consequências De uma instabilidade Plantada Já há alguns anos Que vem sendo desenvolvida E quando o prefeito Assume que vê a situação Diz Eita Eu não quero E pula fora Aí o outro vai Assume interinamente Quando vê Organiza Tenta organizar Eita Eu não quero Pula fora E aí E a situação E aí fica uma pergunta De onde surgiu tudo isso De onde apareceu Adilto Toda essa ingerência política Toda essa problemática Essa bomba Que está estourando Nos colos Agora dos prefeitos Interinos De onde vem Todo esse desmanteio Aqui em parte Situação difícil É difícil É muito difícil A situação Vamos ver Dessa vez Quem ficar Fica até Dinaldinho voltar Aí porque Há uma expectativa Do Dinaldinho Ainda voltar Já que o mandato É dele Ele foi eleito E aí o tempo Já passou um ano Já do afastamento dele E aí